É... todo o ao vivo de verdade do... do Whatsapp... do Whatsapp... Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Muita da ação da hater, de internet, começou muito por conta de Big Brother e algumas celebridades que chegaram nessa esfera, entendeu? De ser uma celebridade muito popular. Foi um terreno muito fértil pros haters, porque quando eu saí do Big Brother em 2009, tava começando a bombar o Twitter. Nem se falava de hater ainda. Não se falava do que hoje é tão comumente falado, né? Tava se começando toda essa nomenclatura, era tudo muito novo. E aí, cara, eu peguei a ascensão disso tudo. Tanto é que hoje em dia eu não consigo... Eu até tento estar no Twitter, mas eu não consigo... Como eu falei anteriormente, vou falar pra galera que tá assistindo a gente agora. Eu acho que hoje em dia o Twitter virou o esgoto da internet. É o esgoto, cara. O brasileiro fez isso com o Orkut, com o Facebook. E agora o Twitter, vambora, né? Eu viro o esgoto, as pessoas só vão ali pra xingar, brother. É o vox populi do universo. Da desgraça. Da desgraça. As pessoas, elas estão tão chateadas com a vida. Ali no Twitter só tem derrota, total. As pessoas só vão lá pra xingar. E o pior, se criou uma galera que aplaude isso. Ah, que lacrou. Ah, porque o cara lacrou. Não, cara, na boa, eu sou de uma época que isso é feio. Isso me foi ensinado como feio. Você aplaudir o cara que tá xingando, é feio. O cara que tá sendo mal educado, você tá aplaudindo o cara que tá sendo mal educado, deselegante, desrespeitoso, é feio. É feio mesmo. A minha geração foi criada dessa forma. Então, por isso que o nego me chama de velho. Nas paradas, ligado. Caralho, cara. Hoje em dia, ele lacrou, ele foi lá e esculachou, humilhou a pessoa, não sei o que, cara. Isso não é legal. Não é bacana. Mas é porque eles estão naquele pensamento de grupo. Grupo versus referência. Estão no time de futebol total. Isso é preocupante. É uma merda. É uma merda. É preocupante, cara. Na boa, isso não é bacana. A molecada que hoje em dia tá aí, achando que isso é bacana, na boa, não é. E você sabe que não é. Entendeu? É. Mas é que pra ser aceito, de repente, né? Pra entrar no grupinho, tem que falar besteira junto, tem que chegar junto pra ser aceito. Mano, isso não é legal. É, a internet já é infinitamente entupida de bolhas e de grupinhos. Mas será que isso não é mais o pessoal da esquerda? Eu vejo mais. Não, não é. Não, não é. Eu já vi uns caras, uns moleques do Ancap, por exemplo. Lacando também. Não, os moleques, eles não sabem o quê? Eles são, eles pregam essa parada do Ancap e tal, só pra liberdade de expressão, pra eles poderem ser otário. É isso. Entendi. Eles justificam a otarice. Hoje no Brasil, se levanta a bandeira pra qualquer coisa. As pessoas te escutem pra caralho. Desde a situaçãozinha mais tapafúdia, até coisas realmente... Super significantes, que é a política. Sim. Mas até na política a galera conseguiu enfarofar o bagulho. Se discute pra cacete sobre coisas que não fazem o menor sentido ser discutidas, que não vai levar a nada mesmo. As pessoas querem só... O que tá acontecendo hoje, era o que aconteceu muito na década de 80, com o lance das gangues, dos grupinhos, sabe qual é? Ah, interessante. É, eu faço essa analogia. Tipo assim, se você era um loser, você queria ser o fodão, você botava uma jaqueta e entrava numa gangue e saia batendo em velho na rua. Aí você era o fodão, era o aceito. Hoje em dia, você dentro de casa, na sua covardia, invisível, você pode bater em velho. Interessante, cara. Tá ligado? Interessante. Não faz sentido? Com certeza, faz todo sentido. É, os hooligans. É, exatamente. Só que hoje em dia, em vez de você sair pra rua... Você vai pra internet fazer meia, fala imbecilidade. Que é covarde. Pelo menos antigamente, os caras tinham coragem de botar a cara na rua... Tomar as porradas vezes. Tomar soco na cara, tomar facada. É verdade. Ele tava sendo um imbecil, mas ele tava recebendo o troco por isso. Hoje em dia, o cara tá ali escondido, sendo racista, sendo um cuzão, sendo babaca. É. E achando que tá sendo fodão. Não, mano, na boa, você é um babaca, você é um loser, mano. É, não, um babaca mesmo. Mas será que ele tá ganhando alguma coisa? Porque ele tá sozinho na casa. A autoestima, a autoafirmação... Mas isso é individual, né? É individual, é individual. Na questão que você falou da sua analogia, que eu gostei, é que é uma questão em grupo. Não, mas é um grupo virtual. Eles têm uma identidade nos estrangeiros. A gente tá discutindo o efeito. A gente consegue pensar, a gente consegue ver, por exemplo, esses moleques. A massa dos moleques que tem hoje na internet, pelo menos, que eu vejo bastante ativo no Twitter. Os moleques do Uncap, eu nem acho que eles acreditam totalmente em todas as ideias. Eles só querem vomitar, cara. Eles só querem fazer parte. Eles só querem vomitar. Tem uma galera que não entende já. Isso aí eu já... Isso realmente é um fato. É um bando, sabe o que eu... Como eu vejo, dentro da minha imaginação ilustrativa, eu imagino com uma gaiola cheia de cacatua. Eu não sei o que é uma cacatua. Cacatua é tipo um papagaio, só que não fala tanto. É uma cacatua, eu nem falo. Acho que fala uma coisa ou outra. Mas também não dá pra gente... Mas assim, eles replicam, são replicantes. O adolescente sempre teve essa habilidade de replicar. De ver, de achar legal e imitar. Seja na roupa, no gestual, nas gírias. E sempre teve essa discussão dos jovens copiarem o que...